Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu tô aqui com essa maquiagem de dragão um especial de maquiagem pra meninos pra você ter aí uma cartela pra você poder variar com os meninos também então eu pensei nessa maquiagem porque eu acho que ela é bem fácil de fazer vocês vão ver aí no vídeo e é uma maquiagem bem legal também que eles gostam bastante aqui eu usei tinta facial líquida, estêncil, pincel e esponjinha então tá bem fácil de fazer e se você quer aprender é só continuar assistindo vamos lá? Bom pessoal, então eu vou começar fazendo a demarcação da onde que eu quero que fique o meu dragão tá? então é bem simples eu vou começar com um pincelzinho redondo só pra tá fazendo a demarcação vou fazer ele de verde portanto eu já vou usar a tinta na cor que eu quero, tá? vou começar aqui por cima eu vou fazer primeiramente uma espécie de uma máscara, tá? cercando aqui muito simples pessoal só essa demarcação aqui, tá? com uma esponja agora eu vou vir demarcando toda a parte de dentro aqui com o verde neon aí é aquela história que eu sempre uso, tá? o degradê do tom mais forte com o mais claro é isso que a gente vai fazer aqui a gente vai mesclar as cores bom eu fiz toda essa parte com a esponja mas se você preferir também você pode fazer com o pincel preencher essa parte com o pincel e vim com a esponja só pra tirar essas marquinhas de pincel que ficaram, tá? agora eu vou vir com a tinta amarela tô usando tinta aqui tinta líquida mesmo facial da rostinho pintado e ele já deu esse efeito de sombra e de luz aqui de profundidade vou vir com o pincel um pouco mais grossinho agora e com a tinta verde escuro porque eu quero reforçar um pouquinho a parte de contorno aqui vocês estão vendo que eu deixei esses espacinhos aqui propositalmente eu deixei esses espaços porque é onde eu vou fazer os chifrinhos, tá? do nosso dragão vou dar uma esfumadinha aqui aonde ficou mais escuro e agora eu vou vir com um outro pincelzinho redondo com a tinta branca e vou deixa eu pegar uma tinta branca e vou fazer os chifrinhos, tá? pincelzinho redondo número 4 então a gente vem aqui não tem erro, tá? vou vir agora com o estêncil resistência resistência aqui com padronagem de dragão, né? de pele de anfíbio vou vir um pouquinho com a tinta preta e vou misturar um pouquinho com a tinta verde pra ela não ficar tão escura então ela ficou um tom de verde um pouquinho mais forte e vou vir aqui agora a gente vai começar a parte do contorno antes disso, pessoal eu vou fazer um reforço aqui na parte da região dos olhos que eu quero dar aquela sensação de carranca, né? então eu vou deixar um pouquinho mais profundo aqui a parte do olhar, ó com a esponjinha que eu já fiz a parte do estêncil aqui, ó agora a gente vai vir com a parte do contorno tá? vou pegar um pincel filete primeiro e vou fazer aqui a parte dos chifrinhos eu vou pegar um pincelzinho língua de gato e quero fazer aqui, ó uma elevação aqui pra dar a impressão que esses chifrinhos estão saindo realmente da pele do dragão e aqui eu vou fazer algumas ruguinhas aqui, ó estamos quase agora eu só vou fazer alguns detalhezinhos em branco pra dar um pouquinho mais de luminosidade, tá? alguns pontinhos só que eu quero ressaltar e é isso aí ficou desse jeito, pessoal mostra pra vocês bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e se você gostou não esquece de dar um curtir aqui embaixo e se inscreva no canal pra você ter mais notificações de quando sair vídeo fresquinho tá? um beijo grande pra todo mundo e até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau